Vou contar um segredo pra vocês. E se eu disser que essa massa, que parece de restaurante, foi na verdade comprada no supermercado? E aí galera, eu sou Cecília Padilha, bem-vindos mais uma vez e hoje eu vou contar um segredo pra vocês. A massa fresca que eu mais gosto de comprar no supermercado. Essa massa Giovanni Hanna é a mais vendida na Itália e também é vendida aqui no Brasil. E aí ela é super fininha. Então o recheio dela conta como se fosse um molho e é de muita qualidade. É com ingrediente fresco, eles se preocupam demais com o que eles colocam nessa massa. Então a gente só coloca uns complementos assim por cima pra valorizar isso que ela tem por dentro. Que é muito legal. Então eu vou ensinar três maneiras diferentes de você servir essas massas. São prazos que eu costumo fazer na minha casa e que as visitas também adoram. Aliás, quando você for receber alguém e tiver assim Ah, não sei o que eu vou fazer. Tenha sempre essa massa na geladeira porque ó, é sucesso garantido. Vem comigo, experimente. A massa é muito fácil de fazer. Basta ferver de acordo com a instrução da embalagem. Entre dois a quatro minutos a gente começa fervendo a água. E ao contrário do que muita gente pensa, a gente não coloca o azeite agora. Porque o azeite vai criar uma camada que não vai deixar o molho entrar e ficar lá com a massa. Então o azeite é só no final. Agora a gente coloca só o sal. Eu tô usando a de ricota com espinafre. Mas você pode usar qualquer outro sabor. Fica uma delícia com vários outros sabores. Legal que essa massa aqui não é pré-cozida. Só que ela cozinha super rápido porque ela é bem fininha. E o fato de ela não ser pré-cozida faz com que ela fique aqui de fato com um sabor muito fresco. Enquanto a água tá fervendo, eu vou começar a preparar os acompanhamentos que vão por cima dessa massa. Primeiro de todos, tomate confit. A gente vai colocar os tomatinhos em uma assadeira. Vou colocar tomilho fresco, alecrim fresco, e um dente de alho, cubro com azeite. Sal, pimenta do reino. E a gente leva ao forno. Minha outra dica é fazer os crispes de parma pra gente servir junto com queijo grana padano ralado. Pra fazer crispe de parma, a gente tem duas maneiras. Ou no forno, ou no micro-ondas. Pra fazer no micro-ondas, a gente coloca papel toalha por baixo e por cima. Três minutinhos mais ou menos no micro-ondas. Um toque muito especial pra finalizar a massa. A terceira maneira e muito gostosa também é com a manteiga de ervas. Aí a gente serve com macadamias por cima. Pra fazer manteiga de ervas, a gente coloca no mixer a manteiga, cebolinha, salsinha, sálvia, e botamos também um dente de alho. A manteiga tá pronta. A gente vai usar um pouco derretendo na frigideira e o que sobrar, a gente pode ou embrulhar em papel alumínio pra deixar lá guardado na geladeira ou então botar em forminhas de gelo que a gente já vai ter a manteiga porcionada. Nesse aqui eu vou colocar azeite, os crisps de parma e o queijo grana padano que eu vou ralar na hora de servir. Nesse aqui eu vou colocar a manteiga de ervas e vou finalizar com um pouco de macadâmia por cima. Quero provar, né, gente? A textura dessa massa. Manteiga de ervas dá um toque de tempero, um toque de sabor, mas não ofusca o recheio. Macadâmia dá textura maravilhoso. Não sei dizer o que é o melhor. Não sei dizer o que vocês façam, depois vocês me digam porque eu não sei. Fantástico! Experimente. 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 Experimente.